Um homem foi preso, acusado de arrombar uma casa na zona sul de Teresina. De acordo com as informações, ele já tinha arrebentado a cerca elétrica, só não conseguiu entrar porque os vizinhos conseguiram alertar a polícia. É o zangado, é? Olha aí! Meu rapaz, arrebentou a cerca elétrica. Ninguém tá mais seguro não. Cerca elétrica, serpentina... É botar um vigia armado, só se for. Ainda é perigoso, né? Pois olha ele aí. Quando a polícia chegou, rapaz, ele já tinha desligado a rede elétrica, arrebentou a rede elétrica, né? A cerca elétrica. E aí foi pra cima dos repórteres aí, ó. Rapaz, é um Shaolin, né? Rapaz, é um Kung Fu. É só na voadora. Ladrão zangado, né, Miguel Mendes? O caso aconteceu aqui na zona sul de Teresina, na jurisdição aqui do 17º Batalhão. Os policiais conseguiram chegar ao elemento após denúncia dos próprios moradores. Ele já tinha saído do local. E via pública, os policiais prenderam ele. Arrombamento lá no Torquato Neto, né? Aí foi chamada a viatura, de pronto atendimento, nós conseguimos logar êxito no intuito de prendê-lo. Agora ele vai responder junto à polícia judiciária. O policiais tentou adentrar na casa, arrebentando a cerca elétrica? Foi. A cerca elétrica e o muro de alta precisão, ele conseguiu arrebentar. Chegamos ao local, as vítimas já se encontravam ao local, e que conseguiram identificar o elemento, e em seguida nós fizemos a prisão dele. Imagina um elemento desse dentro da casa de uma pessoa, quando eles entram, o que poderia ter acontecido? Aí só Deus pode imaginar. Poderiam fazer qualquer coisa, né? Teve ajuda de outra pessoa, mas não foi identificado. Felizmente a própria população alertou, né? Positivo, positivo. É importante que a sociedade participe, ajude e apoio. Ajude. Quanto mais ajudar, melhor ainda a segurança pública. É importante você ter vizinhos, ter amigos na sua rua, para você gritar. Porque a polícia não pode estar em todo lugar, a todo instante. Quem é que adivinharia que esse bandido já estava em cima do muro, cortando a cerca elétrica, não é? E você vê que pela postura dele, ele é violento. Se ele foi para cima dos repórteres, dando cambalhotas aí, cangapé, em frente da polícia, né? Quer dizer, ele não tem escrúpulos, ele não tem limite. É um bandido pesado, perigoso, que invade a casa. Se esse cara tem entrado nessa casa, tem lá uma mulher, os filhos, olha, rapaz, jogador de kung fu, viu? Pesado mesmo, olha. Interessante que tem o batalhão da polícia e o batalhão de repórteres. Todo mundo mostra hoje, viu? Seja amigo do seu vizinho, dê para ele o seu telefone celular, pegue o celular dele também. Sabe o que é que eu vi uma coisa interessante lá em Campo Maior? Na comunidade lá em Campo Maior, Jordão. Tem mais ou menos uns 30 moradores e eles fizeram o seguinte, eles criaram um grupo. Entre eles, os moradores, toda vez que acontecer alguma coisa lá numa casa, o outro dizia Ei, estão pulando o muro aí. Minha amiga acabou com o roubo lá. Acabou porque todo mundo sabia. Na hora que gritava um, vinha logo uns 10. Aí o bandido tinha que correr para se esconder. Façam isso aí no seu condomínio. Pegue o telefone do seu vizinho, do seu amigo, do porteiro. Aviso que está acontecendo. Tem gente que mora no terceiro andar e vê um assalto numa casa ao lado. Liga, filma. Nós temos que criar essa ideia de segurança coletiva. Nós somos irmãos uns dos outros, né? O bandido vai ter que enfrentar a inteligência da sociedade. Aqui no caso foi isso. Vizinhança diz como é, rapaz? Vai entrar na casa do meu amigo não. É meu vizinho, é gente boa. Vamos defender ele aqui, ó. Pegou aí o ladrão afobado. O bicho é para frente, né? O bicho é para frente. O bicho é para frente.